o dia 24 dezembro vamos dar uma olhadinha nas caixas as caixas ananais e isso que eu coloquei aqui né ver se aconteceu alguma coisa e aí o balde vamos ver se pega o tempo tá para chuva choveu ontem choveu hoje de madrugada vamos embora olhar o outro balde ali para ver se tem alguma coisa primeira vez que eu coloco o balde como isca eu já usei caixa de papelão já usei a caixa caixa isca e vamos dar uma olhada